Depois de um dia sem tartarugas de chocolate, minha mãe estava passando por uma séria abstinência de açúcar. Ela poderia comer qualquer coisa doce que encontrasse. Em qualquer lugar que conseguisse encontrar. Tudo que eu posso dizer é que a droga não chega nem aos pés das tartarugas de chocolate.